o salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo então é isso aí galera o novo método de você está duplicando carro solo não é massivo né galera não é massivo mas vamos lá é topzera você consegue duplicar de luxo e mk2 tá bom galera eu vou duplicar mk2 tá é por enquanto galera por enquanto só temos esse glitch de duplicar solo tá bom você vai duplicar com a sua mk2 você vai vender a sua original vai ganhar 2 milhões e lá vai cacetada tá bom você pode ganhar também o dinheiro ali da do de luxo beleza você pode estar ganhando também tá bom vendendo o original então a cópia não dá para vender até dá para vender galera mas é uma merrequinha demais 200 mil aí 230 mil vai passar de 300 mil enfim não é bom o interessante é que você duplique venda a sua original e fique com a cópia ou até mesmo duplique para você ter outra aí ficar com duas eu não vou vender eu vou ficar com mais uma tá bom tem a minha modzera aqui com estampa da moeda eu quero duplicar ela para mim ter duas mas se eu quisesse vender essa daqui ela tá valendo 2 milhões e pouco tá bom então vamos lá galera esse método aqui que a gente vai fazer o otr aqui o bug aqui no cassino é uma descoberta aí do scar tá bom do memórias aí ele que me passou esse método aqui tá bom o que eu postei é também aí com exclusividade no canal aí também tá funcionando mas temos esse aqui aquele lá eu vi uma galera falando que às vezes consegue às vezes não consegue tem que mudar de sessão enfim esse daqui é 100% que você vai fazer e vai dar certo aqui você vai ficar com seu mini mapa preto ali pronto para poder fazer o glitch beleza então como funciona eu que vou duplicar é tenho que ter a penthouse ok galera vou ter que ter a penthouse e vamos usar é uma moto para entrar ali no estacionamento então você precisa ser afiliado para usar o estacionamento ali tá bom o que eu vou precisar ter mais galera eu tenho essa essa mk2 aqui ela tá numa garagem cheia tá bom galera e tem lá um carro que eu vou perder eu vou usar ele como carro base para duplicar minha mk2 tá bom então para para que eu não precise de com você põe a sua mk2 numa garagem cheia ou de luxo tá bom e deixa o carro que você vai perder lá dentro porque quando a gente duplicar a gente vai voltar para a mesma garagem que a gente tirou o carro base lá que a gente vai perder e aí vai salvar o veículo e a gente não vai precisar ter o com para salvar o carro duplicado né que é o de luxo ou a moto duplicada que é mk2 ok então vamos lá vamos subir aqui para a penthouse o método é o que é tranquilão de fazer não precisa ter modo de mira diferente né galera porque quando tem modo de mira diferente querendo ou não é chato porque você tem que seguir alguém ea pessoa tem que tá com a mira diferente da sua e principalmente no xbox one é terrível isso né é muito é complicado no ps4 é mais difícil tem a comunidade você nem precisa ter amigo você vai na comunidade lá e segue um amigo lá de boa ainda tem como testar a mira e tudo mais então lá é é 100% mira diferente no ps4 é uma beleza no xbox é sofrimento tá bom então vamos lá galera você vai chegar na sua penthouse aqui de frente com o seu telefone bem tranquilo de fazer eu vou fazer falando nem vou falar depois eu vou fazer eu vou fazer falando ó clico seta para a direita seguro seta para baixo coloco no personagem do modo história venho aqui agora cancelo menu de interação pronto foi isso vai bugar aqui ó veio o menu do meu menu veio com o menu ali do 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 valet ali das paradas do cassino dou um clique para cima e vai sumir o telefone tudo ó cliquei para cima pronto sumiu tô bugado tá bom agora fecho o menu venho correndo aqui ó tá clico estacionamento volto para trás vem agora clico no cassino volto tá bom galera e clico para sair da penthouse tá bom galera essa esse método aqui foi descoberto pelo memórias aí beleza pessoal agora eu vou usar o meu motoclube vou retornar essa mk2 que eu mostrei para vocês vou chamar qualquer motinha minha aí para poder bugar aqui tá bom galera muito de boa de fazer esse método aqui ele é 100% você consegue é tá fazendo bmx infinita você consegue tá duplicando com ele é um método top demais tá bom galera vamos lá que a gente vai fazer aqui vem aqui com a motinha tá bom e ó a gente vai clicar para entrar no estacionamento vai ficar apertando o start sem parar ou option se tiver no ps4 vai ficar apertando várias vezes hein galera se você não ficar apertando vai dar uma tela preta infinita tá bom ó cliquei no estacionamento tô apertando start aqui ó start 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 ele vai aparecer vai tentar aparecer aqui ó ó lá ó pronto beleza vocês viram aí fiquei apertando start ele ia dar uma tela preta o start faz não dar tela preta beleza a gente vai aparecer aqui ó a gente vem nessa porta aqui ó opa dá um passinho para trás aqui que não apareceu a opção agora vem de novo aqui e clica aqui ó garagem da penthouse agora volta lá para o outro lado corridinha mod e a gente vai vir nesse lado daqui ó galera tá vendo existe ali em cima agora a gente vem e clica aqui ó sair do estacionamento beleza hein até aqui tranquilo de boa tá certo então agora a gente vem a nossa moto fica bugada aqui fora tá vendo belezinha galera agora aqui tem um timezinho bem tranquilo a gente segura ó tô segurando start eu vou clicar no estacionamento e vou soltar start bem rápido bem rapidão tá bom clica no estacionamento só start bem rapidão tá bom ó cliquei soltei tá bom não deu tempo agora eu vou apertar start aqui quando não dá tempo ó beleza ó era para mim ter feito lá tá era já para mim aparecer aqui com start aberto e eu não consegui mas ainda tem a chance que é aqui tá bom então beleza agora GTA Online vem aqui lista de jogos lista de jogos da Rockstar e vamos entrar aqui 30 anos de prisão Deus me livre para ser preso né Deus me livre né mas enfim as vezes acontece né enfim vamos lá é ainda mais 30 né porra limite máximo aí da 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 brasileira tá louco apareceu no lobby pega e sai tá bom saiu belezinha de boa vamos aparecer aqui do lado de fora exatamente aqui a nossa moto ainda está travada lá tá bom e aí é o seguinte agora a gente vai clicar para entrar normal normalzão vamos aparecer seu minimap e vamos apertar start tá bom ó clico aqui para entrar normal aí vai entrar com a moto vai dar um bug elevador uma coisa muito louca lá galera uma coisa muito louca e aí agora a gente vai cair numa tela preta infinita agora antes de cair aperte start ó agora vai vir uma tela preta infinita de fundo lista de jogos vamos criar a mesma a mesma missão lista de jogos da Rockstar vamos entrar aqui em 30 anos de prisão e pronto molecada vamos aparecer já com o minimapa bugado tá bom esse método aqui não é aquele método de agora vai dar certo agora não vai puta agora o mapa apareceu preto agora não bugou agora bugou então galera esse aqui é 100% tá agora pega o ensaio do serviço pronto já vamos tá com o minimapa preto já bugado pronto pra duplicar só lá aí molecada o minimapa preto topzera demais ou não topzera demais ou não rebenta no like aí sem dó beleza rebenta no like sem dó se vocês repararem galera olha a motinha ó tá aqui o ícone dela mas cadê ela tá bugada no limbo tá bom topzera rebenta no like aí rebenta no like que tem traje top com um colete do magnata chegando aí com camisa de beisebol mas primeiro tem um puro white aí que eu vou terminar tava nas correrias aí galera mas vou terminar vou trazer pra vocês beleza então enfim agora o que a gente vai fazer aqui vou pegar um carro de rua e vou lá naquela garagem aonde tem aí galera é aonde tem é o carro que eu vou usar para duplicar a minha mk2 tá bom galera aqui a gente fica com nosso ícone aqui dentro do cassino mas na verdade a gente tá na rua a minha garagem tá aqui tô indo pra lá chegando lá eu já volto com vocês galera chegando aqui na garagem a gente já pode deixar nosso carrinho que a gente vai usar de rua vamos entrar aqui vamos sair com o carro que a gente vai perder agora a gente vai usar um carro que a gente vai perder a gente entra na garagem eu vou perder esse LG retrô aqui mesmo tá bom que os outros ali eu vou transformar ele em mods minha mk2 tá ali como eu falei beleza vou acelerar o carro tá e vou vir aqui galera opa deixa o meu carro aqui esse eu vou perder tá bom galera não usa um LG retrô não né eu vou usar porque não quero mais saber desse carro aqui beleza vou pegar o meu carrinho de rua que eu vim vou me afastar tá bom e vou chamar a minha mk2 tá bom galera então aquele carro é o último eu saí da minha garage vai ser o carro que vai ser o carro base pra usar para poder duplicar a mk2 beleza eu paro mais ou menos aqui vou ligar no mecânico tá pelo motoclube não dá pra chamar beleza e vou chamar a minha mk2 daquela garagem ali aquela garagem chama a garagem alta aqui alta alta santa mk2 tá aqui ó e chamo ela beleza e aí agora assim que ela chegar a gente vai vir até esse limbo aqui ó entrada do limbo tá bem aqui tá bom galera bem aqui beleza cadê a minha mk2 no mapa não mostra mas ela tá aqui do lado tá e tomo indo pra lá vambora beleza galera chegamos aqui na entrada do limbo tá a entrada tá bem ali ó vai entrar naquele canto ali ó beleza o que a gente vai fazer a gente vai vir por todo o limbo a gente entra aqui vai vir por baixo e vamos vir até esse ponto de referência aqui galera ó exatamente aqui assim ó marquem aí o ponto de referência de vocês beleza bem aqui ó tá bom assim ó aqui beleza show agora a gente vem no canto aqui ó tranquilinho vai subir bem nesse cantinho aqui hein galera bem aqui ó ai nossa acertei a mulher desculpa senhora agora a gente abaixa aqui ó apertando o RB ou o L1 tá vamos bem aqui ó galera vocês vai ter que ir na altura aqui ó é quando fica aparecendo pra baixo ó tá vendo ali no mapa aparecendo os caminhos então você vai aqui baixo vai indo baixo quando acabar aquele caminho roxo ali vocês pode subir tá bom ó acabou subindo 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 tranquilo bem tranquilo tá vem aqui de boa vem subindo vem subindo indo mais pro lado aqui ó vai chegar de lado nesse ponto roxo ó ó tá vendo que ele tá mais à minha esquerda ó presta atenção molecada ó tô indo tô subindo 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 ó ponto sumiu parei olha no mapa aqui ok aqui é o ponto bom aí da gente cair no limbo beleza tá certo então agora a gente vamos esperar aqui pode acontecer duas coisas uma boa e uma ruim e uma péssima três coisas a boa que você vai aparecer com a moto e tudo dentro da boate a ruim é quando você aparece né você vai cair no limbo mas você não a boate não aparece pra vocês como parece que o que aconteceu comigo e a péssima é quando você aparece lá em cima e tem que ir na entrada do limbo lá galera e fazer de novo o processo tá bom aconteceu a mais ruim de todas comigo tirando é de cair lá e tem que fazer de novo né eu caí no limbo mas eu não apareço com a moto tá bom galera até desço ó ó ó que zica ai mano e agora agora você tem uma saída ou tenta de novo né começa do zero sobe lá pra cima ou você vai fazer o seguinte galera você sobe na moto e você vai cair aqui dentro vai batendo aqui até você cair quando você cair vai aparecer a boate pra vocês eu preciso saber onde eu tô eu preciso cair aqui tá bom então você vai galera fazendo um alguma coisa aqui pra você cair beleza cair beleza hein cair num lugar bom ótimo agora a boate aparece pra mim mas pessoal vou explicar uma coisa minha MK2 tá aqui ó ela aqui ó se eu montar nela eu consigo tá ela tá aqui ela tá invisível aqui na minha frente galera eu vou explicar uma coisa quando vocês aparecem aqui quando que nem eu poderia ter aparecido aqui aí vai ficar tudo invisível né eu vou bater então se vocês aparecerem aqui aparece invisível aqui aí eu bati e caí aqui vamos supor que minha MK2 estivesse por aqui eu vou ter que ir em direção lá em cima e cair lá pra cima como eu caí lá ok por quê? porque agora galera você vai vir e vai fazer o seguinte ó você vai empurrar a sua MK2 tá vendo ela aqui? eu vou empurrar ela até a entrada do limbo a saída do limbo que é aqui ó vou parar ela mais ou menos aqui vou montar nela e vou subir e vou entrar nesse buraco ali ó tá vendo? um buraco aqui então vamos lá é a saída hein molecada a solução aí pra vocês beleza? me matei demais viu pra fazer pra aprender esse esquema aqui agora eu vou andando vou empurrar ela aqui ó tranquilo galera eu acho melhor vocês fazer isso do que vocês ficarem tentando e passando uma raiva terrível tá bom? eu acho melhor então a gente vai empurrando a nossa MK2 aqui ó tranquilo até lá aquela entrada ali beleza? então vamos lá galera vamos lá ó cheguei aqui ó entradinha do limbo tá bom? ela tá mirada pra lá ó dá pra perceber tá vendo galera as asas ali ó ela tá de frente pra lá ó tá vendo? dá pra perceber ó consigo entender que a minha MK2 ela tá virada de frente pra lá pro limbo tá bom? o que que eu vou fazer galera? vou subir nela e vou vou subindo um pouquinho vou passar pelo buraco e vou subir ali no limbo beleza? vamos lá ó subir aí vai sumir tudo a gente vem aqui ó vamos subindo aqui ó ó ó cair de novo tranquilo tá bom? agora eu vou ajustar novamente beleza? ó galera então agora eu deixei ela mais perto tá vendo? ela tá bem na boca da entrada do limbo aqui ó eu vou montar nela ó beleza vou acelerar ó passou entrou agora eu tenho que subir ó tem que subir ó até eu entrar no limbo aqui ó tô subindo só clicando pra cima ó vou sair ó vou sair galera apareceu o minimapa ali ó vou sair tela preta e bam molecada é top rebenta no like não vai ficar passando mais raiva já vou aparecer com a MK2 duplicada aqui ó duplicada molecada arrebenta tá tranquilo de fazer dica aí uma dica em cima da outra do hermano aí o Memórias ajudou aí no novo método aí pra bugar o OTR lá no no cassino tá bom? e essa saída aqui eu descobri andando vai andando e vai quicando a moto vai empurrando tranquilo tá? não é só quando você aparece aí fica fácil pô fica muito fácil a gente chegar aqui galera eu ensinar vocês a fazer o que? é ó vamos entrar na garagem aqui que já vou trocar uma ideia vou entrar na garagem que é a que eu tirei o carro já vai já vai salvar ela automático dupliquei duas MK2 vai ter aqui agora no lugar daquele RH daquele LG lá já vai ter MK2 tá? olha aí molecada olha aí molecada duas MK2 duplicada agora eu posso vender original e posso ficar com a copa e ganhar uma grana mas eu não vou duplicar que só tenho elas duas e vou usar galera então é muito fácil eu chegar aqui e falar pô quando vocês aparecer com a moto e tudo e aí vocês vai voando lá pô é muito fácil não é toda vez que vai acontecer de você aparecer com a moto lá e vai aparecer a boate você vai ficar voando lá e vendo a boate não a maioria das vezes acontece aquela zica lá tá ligado? então vocês tem que saber se virar naquela situação também então tá aqui em primeira mão aquela forma ali tá bom? de você ir chutando MK2 até o buraco lá e de lá você beleza? valeu demais deixa o like tô muito feliz por tá gravando aí tava com saudade de gravar pra vocês tá bom galera? mas tava na correria mas agora tô de volta vamos que vamos e é nóis deixa o like tamo junto e vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto rebenta no like moleque e é nóis e é nóis e é nóis Tchau, tchau.